Tem que ver se vai acontecer isso com a seleção, espero que não, porque eu tô botando muita fé nessa seleção aí, cara. Fazia tempo que eu não botava nada. Vai dar tudo certo. Vai, tem que dar. Maior palmeirense mandou. Equilíbrio demais, só meus vices. Segue meu pau, Mules. Cross, Igor e Dava. Essa amizade inspira pra caralho. Só olhar o chat da NV, todo mundo achando pique essa união. Falta um palmeirense pra fechar esse equilíbrio e zoar com o Flomengo. Acho que deveríamos ter uma volta do Rio barra SP pra ter graça. É, eu gostava do torneio Rio-São Paulo. Era maneiro, achava maneiro mesmo. Tu gostava dessa porra? Não.